Ouvindo a chaleira, chiando no fogo Tive um desafogo no meu coração Lembrando da liga com meus companheiros Nos muitos janeiros da vida de peão A chama subia, embalando a mente Trazendo ao presente a recordação Da marcha vigília na antiga pousada O som de um merrante, um mugida boiada Do rodeio e doma de um outro pagão No braseiro vivo do fogão de barro Acende um cigarro de palha de milho Deitei-me na rede amagada no cancho E a luz do meu rancho foi perdendo brilho Um raio de lua clarou no esteio Mostrando o arreio todo emboerado O vento tiniu na roseta da espora Balançou o cantil amarrado na escora Eu senti na brisa o cheiro do galo Fiquei revirando o apeiro guardado E o lenço manchado com marcas de poeira A capa de chuva toda amarrotada E a bota surrada da vida estradeira Aguampa tornhada Num boi pantaneiro Baldrana em baixeiro Com os rios de pelo Um chapéu de palha no prego do esteio Um laço comprido que nunca fez feio E o quarenta e quatro que guardo com zelo A chaleira fez um silêncio profundo Eu voltei pro mundo da realidade Se a modernidade apagou minha glória Deixou na memória um baú de saudade Quem viveu na estrada sem ter paradeiro Hoje é um prisioneiro da grande cidade Aqui tenho tudo o que antes não tinha Conforto, comida e a roupa limpinha Mas vivo distante da felicidade Ouvindo a chaleira chiando no fogo Tive um desafogo no meu coração Lembrando da lida com meus companheiros Nos muitos janeiros da vida de peão A chama subia embalando a mente Trazendo ao presente a recordação Da marcha vigília na antiga pousada O som de um merrante O mogi da boiada Hoje é pessoal Agora tá duas horas e meia no fogo A gente não tem como saber se tá bom Não tá bom Vamos tentar só Se tá bom Vamos comer Se não tá bom Vamos ter que meter no forno Aí pra dar mais uma forçadinha Mas aqui que esteja bom Vamos ver No braseiro vivo do fogão de barro Acende um cigarro de palha de milho Deitei-me na rede amagada no cancho E a luz do meu rancho foi perdendo brilho Um raio de lua clarou no esteio Mostrando o arreio todo empoeirado O vento tiniu na roseta da espora Balançou o cantil amagado na escora Eu senti na brisa o cheiro do galo Fiquei revirando o apeiro guardado E o lenço manchado com mar... Música